Olá a você, nós aqui novamente com a química, a química que eu tenho certeza que você gosta, gosta muito, e hoje um assunto bastante interessante sobre o equilíbrio químico, um dos alunos me pedindo, professor, explica sobre equilíbrio químico, reação reversível, o que é isso, reação reversível, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e dar um exemplo aqui, um exemplo inclusive prático aqui que nós fizemos, para demonstrar a vocês uma reação bem simples de se demonstrar, é uma reação reversível, mas primeiro, se inscreva, inscreva aí no nosso canal, dê o seu like aí se você gostar da aula, então aproveite aí, se inscreva que você vai receber sempre aí novidades em relação a essa química maravilhosa, essa química que a gente gosta muito e você também gosta de química, então vamos lá, então olha só, nós vamos mostrar para você o que é uma reação reversível, primeiro, a reação reversível acontece quando os reagentes formam os produtos, e ao mesmo tempo os produtos formam os reagentes, então você tem um recipiente contendo uma reação, coloca dois reagentes para reagir entre si, e essa reação começa a acontecer, começa então a formar produto, esse produto então começa a formar reagente também, então começa a ter uma reação reversível, então algumas reações acontecem, nem todas são reversíveis, e elas acontecem até chegar, o que nós chamamos de equilíbrio, vai ter um equilíbrio aí, então eu vou mostrar para vocês aqui, chega aqui comigo, eu vou mostrar para vocês como é que acontece, então eu tenho aqui uma reação, uma reação genérica, A mais B, a gente escreve uma reação reversível com esse tipo de notação, flechinha para a direita, flechinha para a esquerda, formando C mais D. Então algumas informações são importantes aqui para esse tipo de reação, primeiro a gente saber se essa reação é exotérmica ou endotérmica, vamos supor aqui que essa reação seja exotérmica, então a gente vai escrever aqui então na reação direta, exo, e aqui embaixo, a endo, já a gente vai explicar por que a gente usa isso, o equilíbrio químico, mas o equilíbrio químico é isso, então o A mais B está reagindo, formando C mais D, e o C mais D está reagindo entre C, formando novamente o A mais B, voltando aos reagentes, e essa reação aqui acontece até que nós chamamos de equilíbrio químico, quando a velocidade 1 aqui for igual à velocidade 2, ou seja, quando as velocidades de formação e as velocidades de decomposição, de consumo dos reagentes se igualarem, então aqui nós temos o equilíbrio, e através dessa equaçãozinha aqui, a gente desenvolve a equação da constante de equilíbrio e outras equações mais em relação a essa reação. Então veja que importante como é a gente determinar aqui o equilíbrio químico. Agora, algumas características do equilíbrio, o equilíbrio químico, ele microscopicamente, ele continua, se você for olhar essa reação de forma microscópica, está lá, você vai conseguir observar a formação de C mais D, e C mais D reagindo, formando A mais B, então tudo continua. Agora, macroscopicamente, acontece que a reação parou, se você for olhar de forma macroscópica, tudo está parado. Então a formação de C mais D, o consumo de A mais B, aparentemente está tudo parado. A gente diz, então, que chegou no equilíbrio químico. Então isso é o equilíbrio químico. Então, existem algumas reações que acontecem isso. E hoje nós vamos mostrar uma reação como exemplo, que é a reação do N2O4, que é o tetraóxido de nitrogênio, em equilíbrio, em equilíbrio com o dióxido de nitrogênio. Essa reação aqui, ela é endotérmica, ou seja, o ΔH dessa reação aqui é maior que zero. Então ela absorve energia. Então isso aqui é bastante interessante. Então existem alguns fatores que você pode deslocar o equilíbrio. Então essa reação, ela está em equilíbrio, ela permanece macroscopicamente parada, desde que você não tenha nenhum fator externo. O fator externo é esse? É pressão, temperatura, aumento ou diminuição de concentração de alguns compostos presentes aqui. Então se você alterar qualquer um desses fatores, o equilíbrio também altera. Então se você aumentar ou diminuir a temperatura, altera. Se você aumentar a concentração de algum deles, altera. Se você mexer com a pressão, se os volumes, os volumes aqui é de 1 para 2. Se os volumes forem diferentes, vai alterar o equilíbrio. Se forem iguais, não. Então veja que importante isso. E nessa reação aqui em particular, se a gente aumentar a temperatura aqui, ela vai favorecer a reação endotérmica. Todas as reações que são endotérmicas, quando você aumenta a temperatura, como absorve energia, vai favorecer a endotérmica. Então vai haver um equilíbrio, um deslocamento de equilíbrio para a direita, onde está aqui a endo. Então se eu aumentar a temperatura, desloca e vai formar o NO2. Se eu diminuir a temperatura, se eu diminuir a temperatura, vai deslocar para a exotérmica. Favorecendo então a formação do NO2O4. Favorece a exotérmica. Mas e na prática? Como é que a gente observa isso? Então na prática a gente vê algumas observações em relação a essa reação. É bastante importante. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece quando eu abaixo a temperatura. Então é o que eu mostrei aqui nessa reação que a gente vai ver por mudança de cor. Aqui quando você resfria, esse gás aqui é incolor. Esse gás aqui é incolor. E aqui quando você aquece, que é a formação de NO2, se tiver mais NO2, é um cor laranja, laranja castanho, laranja forte, laranja castanho, mais castanho, uma cor bastante forte, quase marrom. Vocês vão ver aí a cor bastante intensificada, voltada quase ao marrom, é do NO2. Então se você aquece, produz NO2, fica mais dessa cor. Se você resfria, fica mais incolor. Então isso é demonstrado na prática. Então nós pegamos aí um recipiente contendo aqui o gás. Aqui dentro tem então a mistura de NO2 e O4. Aqui está a temperatura ambiente hoje aqui. Está aí uma cor um pouco avermelhada, dá para perceber um pouco aí. Marrom com laranja, uma mistura dessas cores aí. Então aqui está mais NO2, está produzindo um NO2. Dá para perceber que tem bastante NO2 aqui em função da temperatura ambiente. Agora, se eu resfriar isso, o que acontece? Então nós vamos ver alguma coisa assim parecida. Olha só com ele frio. Olha aí o recipiente colocado, então a temperatura é bastante baixa. Veja que a cor dele tem essa cor bem clarinha. Ou seja, aí está constituindo uma maior quantidade de NO2, O4. NO2, O4, aquela reação que eu mostrei para vocês. Tem mais o NO2, O4, que é incolor, porque eu abaixei a temperatura. Se eu abaixo a temperatura, favorece a ESO, então vem para cá. Produz mais NO2, O4. Então está mostrando para vocês que quando eu abaixo a temperatura, que cor que fica. O que acontece se eu aumentar a temperatura aí? Se eu aumento a temperatura aí, o que vai acontecer? Se eu aumento a temperatura, favorece então a NO2. Vai ficar essa cor, a castanhada, a cor amarela, a laranja bem forte aí, quase que marrom, né? Por quê? Produz, porque está favorecendo a endotérmica, né? Por ser uma reação endotérmica, favorece então o deslocamento para a direita, né? Então dê só uma olhada, o que acontece quando eu aqueço. Olha aí a cor que ficou com esse frasco aquecido, né? A temperatura um pouco mais alta, né? Então deu a coloração. Não foi incluído o gás aí não. O NO2, então ele acabou se convertendo em N2, né? Então é isso que está aqui dentro desse frasco, né? Está dentro do frasco aí e formou então, formou o NO2 aí, né? Por ter aquecimento. Então é esse frasco contendo esse gás, né? O frasco contendo esse gás aqui foi aquecido. Então a coloração que apareceu aí, apareceu essa coloração forte que vocês estão vendo aí devido ao aquecimento, né? Então bem, bem prático da gente ver, né? Ele frio, né? Está aí. Ele frio, ele quente. Aqui deslocou para a esquerda, a formação do NO2, O4. E aqui deslocou para a direita, a formação do NO2, tá? É assim que acontecem as reações, então, as reações reversíveis. Algumas reações a gente consegue demonstrar até por precipitação. Essa nós demonstramos por mudança de cor. Algumas reações, elas precipitam, se aquece, ela dissolve o precipitado. Se resfria, ela precipita. Então é uma reação que fica aí fazendo essa reversibilidade, né? E esse equilíbrio químico a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado depois em termos de equações, né? Como é que a gente determina essas equações aí em relação a essa reação que vocês viram aí, né? Então a gente vai determinar em relação a essas velocidades aqui, né? Quando são iguais. E determinar, então, a constante de equilíbrio em termos de concentração e a constante de equilíbrio em termos de pressão. E vamos aprender aí nas próximas aulas que a gente tiver em relação a isso, né? Então não perca aí, se inscreva, então, no canal para vocês não perderem, então, as explicações em relação a isso. Isso é uma reação reversível, né? Então eu espero aí, espero ter ajudado vocês a compreensão desse tópico de reação de equilíbrio químico, que é uma parte do equilíbrio químico, e esse exemplo demonstrado a vocês aí, um exemplo prático de como fazer isso. Agora vocês podem até me perguntar, a pessoa, mas vem cá, como é que tu conseguiu esse gás aí dentro do recipiente, né? Esse gás que o senhor está mostrando aí, né? Então como que tu conseguiu isso aqui, né? O que eu fiz, né? Eu peguei, então, o ácido nítrico, né? Coloquei no ácido nítrico uma moeda de R$1,00, que ela tem, ou poderia ser qualquer moeda que tenha o cobre, né? Eu coloquei, então, no ácido nítrico. O início da reação vai sair uma fumaça incolor, que é o N2O4, mas acontece que essa reação é muito exotérmica, ela começa a aquecer. Depois de algum tempo, ela começa a aparecer essa fumaça marrom aí, uma laranja forte, marrom, né? Aí você vai, coleta esse gás dentro do recipiente, pronto, você tem um exemplo bem tranquilo aí de demonstrar para os seus alunos, né? Até para os seus amigos de escola aí, a experiência fácil de uma reação reversível, quando você aquece, quando você resfriu o recipiente. Então, espero ter ajudado vocês nisso aí e até a nossa próxima aula. Se inscreva no canal, dê um like aí e fiquem com Deus todos vocês.